Eu recebo e distribuo o carinho por onde passa Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro Nos pequenos gestos Também Existem muitas formas de demonstrar carinho Porque carinho só faz bem É por isso que o amaciante girando o sol É o preferido da minha família E faz tempo, viu? E da minha também Minha mãe usava, eu uso A minha filha também usa Porque carinho levamos para a vida Amaciante girando o sol Gostoso como um carinho Ouça o espaço de oportunidades Todos os dias Às sete, às nove, às quinze E às dezoito horas Aqui na Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Espaço de oportunidade Criado pra você anunciar Compra, venda, troca Aluga, vaga de emprego E prestação de serviços Entre em contato e informe-se Pelo três sete dezesseis Vinte e um oitenta e oito Espaço de oportunidades Incentivar e apoiar projetos locais Reinvestir os recursos nas comunidades Fomentar as atividades econômicas Dos nossos associados Gerando mais renda Desenvolvimento e oportunidade Para as pessoas que vivem aqui É assim a nossa forma de atuação E é assim que a gente faz juntos Uma região melhor Se crede Gente que coopera, cresce Como a pandemia está atingindo a todos Pessoas e empresas Vamos nos unir E nos preparar Para a recuperação de empregos E atividades Em arroio do meio Aos poucos Se precisar fazer compras Valorize o comércio local Comprando nas empresas do nosso município Arroio do meio Tem tudo Compre aqui Uma campanha CDL e rádio integração Agora Na integração FM A voz que fala E ensina De segunda a sexta Do meio dia A uma da tarde Com convidados Da Secretaria de Educação Professores Alunos Os pais especialistas Para discutir E analisar temas Que acontecem no dia a dia Nas escolas de avôio do meio Fiquem ligados Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Agora são meio dia e três minutos Tarde da sexta-feira Sextou Vinte e nove de maio De dois mil e vinte Vinte e um graus Está marcando a temperatura Aqui no Vale Uma boa tarde Para você Seja muito bem-vindo A partir de agora No programa A voz que fala E ensina Aqui da Rádio Integração FM Para você participar O telefone de contato É o Trinta e sete Dezesseis Vinte e um oitenta e oito O nosso WhatsApp Você pode fazer Sua pergunta Tirar sua dúvida Mandar aqui para a gente Para o nove nove sete Quatro quatro vinte e sete onze Estamos aí pela live No facebook.com Barra Rádio Integração FM Arroio do Meio Para você então Nos acompanhar também Ali pelo face Da Rádio Integração Certo? Estamos aqui hoje Com a presença Dos convidados Representantes da AMAN Aqui de Arroio do Meio E a gente vai conversar agora Com a diretora Ingrid Venter Soares Boa tarde Ingrid Bem-vindo aos microfones Da Rádio Integração FM Fala um pouquinho de você Sobre a AMAN O que que significa Essa sigla AMAN Boa tarde Bem-vinda Boa tarde Uma alegria estar de volta Falar de algo Que eu gosto muito A Associação dos Menores De Arroio do Meio É a sigla AMAN Muitos Relacionam ela Com o verbo AMAR As pessoas amam As crianças amam A gente ama E penso que a AMAN É um espaço acolhedor Desde o primeiro momento Que ela foi criada E agora a gente está No cinquentenário Num momento bem atípico Onde as nossas crianças Não estão Ingrid Você é aqui de Arroio do Meio Está à frente da AMAN Desde o início dela Não Eu nasci aqui em Arroio do Meio sim Mas morei muito tempo Em Santa Cruz Mas eu trabalho na AMAN Em dois momentos Eu trabalhei de Noventa E um a noventa e cinco E depois eu retornei Noventa e sete Então agora eu completei Vinte e três anos Que estou lá Como professora E agora nos últimos tempos Como diretora É um trabalho Que me realizou E me realiza Eu optei por não fazer Concurso público Porque penso que o olhar Que a gente tem A oportunidade de ter Com as crianças Nesse contraturno É diferente do olhar Da escola Que ele tem o Compromisso do Conteúdo Da prova Da avaliação E a gente tem mais Aquele olhar De preparar a criança Para o futuro No sentido assim De conviver De respeitar regras De aceitação Do outro Da dificuldade Ou da facilidade Então é um outro processo Diferente da escola E isso me faz muito bem E sempre me fez muito bem E como surgiu assim A sua passagem Pela Mã Como é que iniciou? Eu estava procurando emprego E tinha vaga de professora E eu fui Comecei a trabalhar Como professora Isso foi em 1992 E em 1995 Eu pedi para sair Fiz uma pausa E em 1997 Me convidaram Para voltar Na época Era a presidente Maria Helena Rotter E eu aceitei voltar Porque é um trabalho Que me realiza muito Se a gente consegue fazer Na vida da gente As duas coisas Trabalhar Fazendo o que se gosta A gente é bem mais feliz Com certeza E para quem não sabe Onde é que fica A Mã Aqui em Arroio do Meio A localização dela A Mã Então se separou Essas duas atividades A escola E o contraturno E a Mã sempre teve Essa ideia De ocupar No contraturno Com projetos Que fossem dinamizar O dia da criança Que o tema Fosse importante Porque no momento do tema É um momento de estudo E tinha sempre Sempre participou E fez parte Da vida da Mã As oficinas Tanto de crochê Como de tricô Como de pintura O canto coral Também Muito tempo Teve muito tempo Aulas de instrumentos Com o professor Ivo Expor O que acontece É que tudo Foi ficando difícil Na questão financeira Para a gente ter monitor Tem custos Então com o tempo Isso foi se reduzindo E a gente hoje Tem as professoras E dentro destas condições Tem a oficina de bordado A educação física A aula de dança E se tenta fazer O melhor Com aquilo que a gente tem No momento E são muitas pessoas Que trabalham lá Comigo hoje Nós temos duas professoras Em função da pandemia A gente dispensou Duas, né? E isso é triste também É uma realidade Que a gente nunca imaginou Viver E as crianças Estão em casa São 80 Que a gente atende, né? Então hoje Nós temos a cozinheira A auxiliar de cozinha A tia da limpeza Tia Margarete E eu E a gente está dando um suporte De manhã e de tarde Para as crianças do abrigo Tá certo E qual que é a importância Hoje da AMAN Na tua vida? Ah, é o meu trabalho Ah, é o meu trabalho, né? Assim Eu ainda não me imagino Ficando em casa Sem ter essas 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 alegrias Todos os dias, né? Porque são Não tem rotina Todo dia É um desafio É uma novidade Tem momentos Que a gente se pergunta Meu Deus E agora? O que que eu faço? O que que eu respondo? Né? Mas eu acho que é isso É vida que se move Que se renova E desafios No momento que a gente Não se sente mais desafiado É porque ali a gente Cumpriu a missão Eu ainda penso Que tem muitas coisas Para serem feitas E realizadas Com as crianças O que que na prática É feito dentro da AMAN Que tipo de trabalho Aquele trabalho De colocar O jornal Eu lembro que uma vez A gente teve lá A Feira do Livro, né? Que foi feito um trabalho Muito bonito E que foi feito dentro da AMAN É um artesanato? Sim O que que acontece? Às vezes Às vezes não Geralmente A gente tem Uma parceria muito boa Com a Secretaria da Educação E a confecção Das Sacolinhas Foi uma A gente tem empresas Que nos pedem A confecção das bandeirinhas Para os refeitórios Na época de São João São oficinas diferentes Onde a gente Ocupa as crianças Onde elas se sentem importantes E se trabalha Várias coisas Nesse simples Recortar e colar Tu tem que ter Uma organização Como eu vou fazer A bandeirinha O que que vai colar O que como é que eu vou fazer Vou grampear Vou colar O tamanho São vários conceitos Que se desenvolvem E tu não está trabalhando Matemática Nem português Mas tu está ensinando O conviver O aceitar Que o outro fez diferente Do teu E que também está certo Né Ou que tu pode melhorar O teu a partir dali Tu pode te corrigir Ou que o outro Dê uma ideia melhor Então agregar Então agregar Respeitando as diferenças Aceitando aquele Que tem extrema dificuldade De recortar Por exemplo E de colar E no entanto Eles vão criando Parcerias Ou aqui tu faz assim Que é mais fácil E isso é um processo Bem legal Da gente acompanhar E ver E as datas Assim que tem Natal A Páscoa Agora chegando São João Eles fazem Algum tipo De decoração Aprendem O significado Dessa data Sim As datas Comemorativas São trabalhadas Com as professoras E esse ano Está tudo muito estranho A gente tinha programado Para maio O chimarrão da família E a ideia até Era reunir ex-alunos Para uma roda de chimarrão Assim bem legal E foi tudo cancelado Mas o chimarrão da família Acontece A festinha de São João Também acontece No encerramento No Natal A gente tem as apresentações Do Natal Na capela Lá dos navegantes Porque A gente não tem Um espaço coberto Que acolha Todas as famílias Com conforto E a gente Às vezes tem situações Que a gente não pode prever Ou muito vento Ou chuva Então a gente Na capela É um lugar De acolhimento E sempre A gente tem Uma resposta Muito positiva Das famílias Nesses momentos Que elas realmente Vêm Participam E sabem E agradecem A mãe Na vida Das famílias Mesmo E como esses alunos Eles chegam Até na mãe Eu não sei Se essa parte É contigo Ou se vai ser Com a Com o Paulinho Assim Geralmente Quer dizer Geralmente não Para estar na mãe Tu precisa Estar matriculado Numa escola Então a nossa clientela É muito da escola Construindo saber Assim A grande maioria Mas nós temos Da escola João Beda Da escola São Caetano Da escola Guararapes Mas para Frequentar a mãe Precisa estar estudando Numa escola Até os 14 anos E o turno Daí É integral Ou ele é só Meio turno Período que não está Na escola Está com a gente E aí nesse Meio turno Que tipo mais De atividades São desenvolvidas Nós temos Então o momento Do tema E do estudo Eles tem Momento de informática Eles tem Momento de brincar E brincar Solto mesmo Assim Sem ter uma orientação Vamos fazer isso Aquilo Eles tem aula dirigida Uma vez por semana Na recriação Porque esse momento Deles assim Não estarem Sob o comando De um professor Também é importante Porque daí Eles criam limites E regras E eles mesmos Se estipulam isso E eles tem que aprender A cumprir Então Tem o bordado Temos uma professora Voluntária Que trabalha Educação artística Que vem de Lajeado Uma vez por semana E é bem importante O trabalho dela Porque ela fica Com a gente O ano todo Então é uma sequência Bem legal Na proposta Que ela traz Cada ano E temos o bordado Com a Profivânia Que também acontece Com a turma da manhã Que a Profivânia está de manhã E esse ano Nos surpreendemos Que a gente começou o ano Com crianças de nove anos Bordando Então assim É um desafio E eles aceitam E dá certo Então são Alunos Até os 14 anos Isso E pra quem é Do abrigo Que você disse Que vive lá a vida toda Que é a casa deles A família É a amã Sim Não tem outra família Isso Eles moram no abrigo E frequentam a amã Até os 14 anos também A partir dos 14 anos Eles ficam na casa É que daí Eles já tem uma outra Geralmente Eles já estão No ensino médio Então já é outra cabeça Já é uma maturidade Diferente E isso a gente nota muito Assim Quando passa do nono ano Pro ensino médio A maturidade Então Eles não tem mais o interesse Daí De brincar São outros interesses Que vão aparecendo Nessa idade Então ficou bem Bem fácil De De conduzir Desta maneira E dentro da amã Tem uma quadra Onde é que eles Possam jogar futebol Jogar vôlei Sim Temos a quadra Com uma cancha Bem boa Vôlei Futebol Bem tranquilo E tem um espaço Muito bom Tem a nossa Pracinha Que também é Bem legal O espaço Nos tempos normais Tem a praça do centro Que é muito usada Também pelos nossos alunos A área de lazer Também é usada E no próprio Área de lazer Do bairro Ali que fica Em frente à escola Também é usada Que agora Está tudo muito limitado E impossível E essa parte Diante da pandemia Como é que está sendo É sempre feito Muitas campanhas Almoços Bailes Para manter a amã Como é que está sendo Isso hoje Vocês estão recebendo Doações Sim As doações Diminuíram No sentido Assim Tinha baile Programado Para início de abril Final de abril Foi cancelado Tinha o nosso São João Foi cancelado Mas as pessoas Estão vindo doar E o que a gente Nota assim Também É um amadurecimento Que as pessoas Ligam E perguntam O que vocês Estão precisando Agora Né Porque quando tu Pensa assim Ah eu vou fazer Uma doação Muitas vezes Isso não é Uma má intenção É só o hábito Pensa arroz E feijão Né Mas isso a gente Recebeu assim Muitas Muita quantidade Então agora Eu acho que é de tanta gente Rezar e pedir Para que isso acontecesse Tá vindo assim Que as pessoas ligam E pedem Ah o que que vocês Estão precisando E aí a gente foca Naqueles produtos Naquela alimentação Que de fato Não tem no momento Né E isso é muito bom E é muito gratificante E a gente percebe Desde sempre A mãe Muito cuidada Pela comunidade Muito cuidada Assim Sem essa Sem esse cuidado Sem essa parceria Muito pouco Seria feito E a questão Também não é só Alimentação Tem o produto Da limpeza E tem também O material escolar Cadetinha Lápis de cor Caderno Isso também A gente A questão Dos produtos De limpeza Já há muitos anos Tem uma parceria Com a empresa Girando Sol Todo o material De limpeza É doado por eles E a questão Do material escolar Então a gente vai Para grupos específicos De whatsapp Eu preciso de caderno Para isso Para esta idade Escolar O caderno Porque daí muda O caderno Para o oitavo ano É diferente do primeiro ano E aí o próprio material Também assim Mas da mãe Dos oitenta Que estão comigo Essa é uma coisa Assim que eles Já vêm Com o material próprio Dificilmente A gente tem Que socorrer alguém Eles são bem Organizados nisso Assim muito bem Cuidados Pelas famílias O que a gente Assim tem mais Um socorro É com esses Que chegam Para o abrigo Que depois Pode colocar Tá certo Ingrid Temos também Participações Chegando aqui Na rádio Aí a Ingrid Também pode Respirar um pouquinho Ali nessa máscara E já Já estamos também Chegando aí No nosso horário Do nosso intervalinho Aqui o bloquinho De apoios Mas o Atemir Baldissera Do Rio de Janeiro Bom dia Queria desejar Um ótimo final De semana A todos Dessa cidade Maravilhosa De Arroio do Meio Fiquem com Deus Valeu Antemir Um abraço Para você Também quero mandar Um beijo Aqui participando Com a Ana E com as convidadas Aqui também É o Rogério Desejando Desejando uma boa tarde Desejando uma boa tarde Adoro O programa Valeu Rogério Um abraço A Lourdes Petrischmitz Também Olá Boa tarde Que bom ouvir Este programa Obrigada Lourdes Beijo aí Para você Também Lá para o Sérgio Aqui na Forqueta Especial abraço Também chegando Da Irene Feldens Desejando aí Para todos Uma boa tarde Ingrid Não sei até Onde é que a gente Vai se estender Eu e você Com o assunto Aqui Porque temos aqui Mais dois convidados Mas se você já quiser Colocar mais alguma coisa Que a gente não Falamos Não, eu só tenho Agradecer Agradecer a oportunidade De trabalhar Nesse lugar Que é um lugar Que me faz muito bem Agradecer a comunidade Que cuida da AMAN Como um todo Sempre E a gente faz Diferença sim Na vida das crianças E penso que a gente Só pode pensar Num futuro Melhor Se a gente olhar Para a criança De hoje Com esse olhar Diferente E isso é a educação Que faz É muito amor 23 anos Trabalhando na AMAN Então parabéns Pelo teu trabalho A Ingrid está emocionada Estou vendo aqui Nos olhinhos dela O pessoal também Está vendo aí em casa Então quero agradecer Demais a tua presença Te desejar também Um bom final de semana Obrigada E um abraço Lá para todos Também da AMAN O pessoal Aqueles alunos queridos Que com certeza Também devem Estar lá Assistindo a gente Eu não sei Se eles têm acesso A internet Sim, a gente deixou Eles avisados hoje Opa, que coisa boa O Paulinho me disse Que hoje a audiência Está grande Porque ele espalhou Lá nos grupos De WhatsApp Que ele ia estar Na rádio também Então a Karina Já está aqui também Viu, curtindo Isso aí Ingrid, muito obrigada A gente vai Para o intervalo E na sequência A gente volta Então aqui também Vamos trazer a Carolina Aqui também Da secretaria Para anunciar Os próximos convidados A primeira do seu rádio Integração FM Confira Todas as quartas-feiras Às dez horas da manhã Aqui Na Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Meu negócio é daqui O espaço para empreendedores Da nossa comunidade Mostrar o que Arroio do Meio Tem de melhor Meu negócio é daqui Apoio Se crede Fazer juntos Para ter soluções Que facilitam o seu negócio Se crede Gente que coopera Cresce Mamão com açúcar O melhor em doces e encomendas Na Teobaldo Kefer Um nove oito centro Ligue nove nove sete oito oito Meia sete trinta Internet Fibra ótica Telefone E TV Ligue pra Brasrede Internet Sem mega Mais TV por assinatura Por cento e quatro mensais Brasrede Zero oitocentos Meia quatro quatro Trinta e oito cinquenta Ai, olha que lindo Dia gostoso É aquele que eu recebo e distribuo o carinho por onde passa Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro Nos pequenos gestos Também Existem muitas formas de demonstrar carinho Porque carinho só faz bem Ai, é por isso que o amaciante girando o sol É o preferido da minha família E faz tempo, viu? E da minha também Minha mãe usava, eu uso A minha filha também usa Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida Amaciante girando o sol Gostoso como um carinho Ouça o espaço de oportunidades Todos os dias Às sete, às nove, às quinze e às dezoito horas Aqui na Integração FM oitenta e sete ponto cinco Espaço de oportunidade Criado pra você anunciar Compra, venda, troca, aluga, vaga de emprego E prestação de serviços Entre em contato e informe-se Pelo três sete dezesseis vinte e um oitenta e oito Espaço de oportunidades Como a pandemia está atingindo a todos Pessoas e empresas Vamos nos unir E nos preparar para a recuperação de empregos E atividades em Arroio do Meio aos poucos Se precisar fazer compras Valorize o comércio local Comprando nas empresas do nosso município Arroio do Meio tem tudo Compre aqui Uma campanha CDL e Rádio Integração Torpedo e WhatsApp da Integração FM Nove sete quatro quatro vinte e sete onze Nove sete quatro quatro vinte e sete onze Agora, na Integração FM A voz que fala e ensina De segunda a sexta Do meio dia a uma da tarde Com convidados da Secretaria de Educação Com professores, alunos, pais, especialistas Para discutir e analisar temas Que acontecem no dia a dia Nas escolas de Arroio do Meio Fiquem ligados Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Agora são meio dia vinte e três minutos Meio dia vinte e três Uma boa tarde para você Vinte e um graus Está marcando a temperatura Estamos no ar com o programa Voz que fala e ensina Recebendo aqui nos estúdios Também a nossa convidada Carolina Eli Ela que é da Secretaria da Educação E vem falar aqui para a gente Para você ouvinte Um pouquinho desse trabalho A voz que fala e ensina Boa tarde, bem-vinda Boa tarde, tudo bem? Tudo Então aproveitamos o momento Para lembrar, né? Que esse programa Que vem acontecendo Terceira, quarta semana já, né? É o programa, então A voz que fala e ensina Ele surgiu como uma iniciativa Da Secretaria de Educação Em parceria com a Rádio Integração, né? Dentro das propostas, então Da administração municipal Comunidade e família Com o objetivo de conectar E aproximar a comunidade escolar Especialmente nesse momento, então Que a gente vem passando, né? Que é esse distanciamento Provocado por essa nova epidemia, né? Essa pandemia do coronavírus Então a gente aproveita Para lembrar Que no dia de hoje, né? Então aconteceram postagens Nas salas de aulas virtuais, né? Para os anos iniciais E educação infantil Então a gente tem a postagem Da professora regente E também de ensino religioso E para os anos finais Então do sexto ao nono ano A gente tem hoje postagem Das disciplinas de geografia E ensino religioso, né? As famílias que não fazem uso Da plataforma Que não tem acesso online Elas podem, então Retirar o material físico Nas escolas, né? Elas retiram o material impresso Sempre nas terças e quartas-feiras E aí elas retiram o material De toda aquela semana, né? De todas as atividades Que serão postadas no Classroom As mesmas atividades Que a criança recebe Se for buscar de forma física Elas estarão também No ambiente virtual, né? Às vezes de uma forma Um pouco diferente, né? No espaço virtual Mas são as mesmas atividades Que as crianças estarão realizando Tanto de uma forma Como de outra, né? A gente, então Aproveita para apresentar, né? Agora vamos falar um pouquinho Falamos da mãe E vamos falar agora Um pouquinho do abrigo, né? Até conversávamos antes Acho bem importante Esse espaço Para a gente também estar Apresentando para a comunidade Esses espaços Essas organizações Que a gente tem Dentro do nosso município, né? Então nós temos hoje aqui Conosco a Tainá Grilli Pires Que é a diretora, então Do abrigo E temos o Paulinho, né? O Paulo, o Ricardo e o Nicolai Que é o... Responde pela presidência, então Da instituição, né? Do abrigo de menores Então, acho que seria isso E passo, então Para a Tainá, né? Que vai falar um pouquinho conosco Isso aí, Carolina Obrigada E no final, a Carolina Volta aqui ainda também Para fazer o encerramento E também trazer os convidados Da próxima semana Vamos dar as boas-vindas, então Para a Tainá Grilli Pires Diretora da AMAN3 Que é do abrigo de menores Então a gente quer saber um pouquinho Mais sobre você Quem você é De onde é que você vem Como é que surgiu O abrigo de menores Em que ano que surgiu Boa tarde Bem-vinda, Tainá Boa tarde Obrigada Pelo convite De vir aqui falar um pouco mais Sobre o abrigo de menores De Arroio do Meio Eu sou natural De Porto Alegre E morei toda a minha vida Até no momento Em pouso novo Me mudei para Arroio do Meio Justamente após Assumir a direção Do abrigo Bom, o abrigo Ele foi criado No ano de 2005 E após, em 2006 Ele foi para o espaço Onde se situa a AMAN O que é o abrigo? O abrigo Ele tem a intenção De acolher crianças Que são retiradas Do poder familiar Temporariamente Via judicial São crianças que são Mandadas para nós Pelo judiciário Que se encontram Em certo momento Não vou dizer Desamparadas Mas com algum Conflito familiar Então a ideia É que seja reestruturado O vínculo familiar Para que eles possam voltar A gente trabalha O vínculo familiar E quando não é possível Judicialmente É feita uma destituição E normalmente Alguma criança Volta para o vínculo familiar? Sim, bastante Bastante crianças Voltam Porque são Estruturas familiares Que às vezes Ficam balançadas Ficam despreparadas Para atender A necessidade Da criança Naquele momento E nesse atendimento É somente a criança Ou vocês também Mantém contato com a família Conversa com a família Tem algum atendimento Apanhado de psicólogos Eu não sei Como é que funciona? A gente faz No abrigo Com a psicóloga Assistente social O atendimento A criança Mas sim A gente conversa Com a família Muitas crianças Têm contato Com os familiares Via ligação Alguns conseguem Com que as visitas Que sejam realizadas Visitas pelas famílias Alguns não têm A rede de cada município Também é responsável Por fazer Esse trabalho De vínculo afetivo De encaminhar Para psicólogo Quando é necessário De encaminhar Para psiquiatra Fazer os devidos Encaminhamentos Que são necessários Para que seja possível O retorno familiar Então em 2005 Até então Onde é que funcionou Inicialmente? Onde é que era Localizado o abrigo? Ele era Localizado A partir de 2005 Ele foi já Junto com a Mã No bairro Novo Horizonte Ele era localizado Antes Em 2006 Ele foi para a Mã 2006 Então E ele surgiu em 2005 Isso a Ingrid Também está aqui Se quiser Pode ficar à vontade Também Para nos auxiliar aqui Eu acho que Posso ajudar? Com certeza Era próximo Ali a Dona Rita Onde era o antigo Horto florestal Então lá Era o primeiro A primeira localização Foi lá na rua Dom Pedro Segundo Então era ali Funcionou ali Então por um ano Mais ou menos E aí em função De várias questões De organização De difícil acesso Conforme até a Ingrid Antes comentou Tinham algumas situações Das crianças Porque como A criança não está Abrigada Em alguns casos Não é Um pedido Da criança Mas é em função De uma situação Familiar Porque por mais Que às vezes Aconteçam questões As crianças Para elas O melhor lugar É com o seu pai Com a sua mãe Na sua casa Então em algumas situações As crianças Não concordavam Com essa retirada Ou não se sentiam À vontade Nesse espaço Isso tudo precisava Ser trabalhado E lá aconteceram Algumas situações De fuga Então era um lugar Que era mais fácil Para isso acontecer Porque era mais distante Então também tem Toda uma parte De onde não Que tem saídas Mais afastado Propriedades rurais Então facilitou Eles estarem Mais próximos Ali da Amã Também Onde há uma circulação Maior de pessoas E no início Eram crianças Acolhidas só Da comarca De Arroio do Meio Então era mais perto Para eles Voltarem para casa Fugirem e irem Para casa De algum familiar E Tainá Hoje Quantos alunos Desses você Atende no abrigo Quantos alunos No abrigo Hoje a gente tem 16 16 E tem assim A idade do menor Até o maior A gente pode acolher De zero Até 18 anos Hoje O mais novo Tem 3 anos E o mais velho Tem 16 Bem legal Então esse trabalho E como é que é Essa tua experiência O que significa Para ti Estar ali À frente Como diretora Desse trabalho Ali Então De Abrigo de menores Olha Trabalhar no abrigo Tu tem que se dedicar De corpo, alma e coração Tu mora junto lá Ou não? Eu não moro lá Mas só falta isso Quase moro lá Assim tu precisa Estar o tempo todo Disponível Porque tem momentos Que as crianças Elas Até da própria história Delas Tipo assim A carga que elas Trazem Emocional Elas se sentem Mais fragilizadas Elas tem necessidade De conversar Às vezes acontecem fugas Porque até no início Da pandemia Foi um momento Bem complicado Porque elas achavam Que não precisava Ficar trancada Então elas acabavam Fugindo Né? Elas não aceitam Ficar trancadas O tempo todo Lá dentro A realidade Que elas vieram É totalmente diferente Do que é imposta Pelo abrigo Né? Tipo Porque o abrigo Tu tem a visão De que? Que o abrigo É uma coisa Assim Triste, né? Geralmente Quando a pessoa Olha e pensa Ah, as crianças Estão lá no abrigo Mas não é Eles tem muitas Coisas legais Dentro do abrigo Muitas Estão lá Melhor do que Estavam em casa Só que o amor Familiar O amor De pai e mãe A gente não consegue Suprir Sabe? A gente Consegue suprir Qualquer outra demanda Mas aquela parte Afetiva de amor É bem como Foi colocado antes Por mais que são tirados Eles não entendem Que às vezes É por uma necessidade Maior De proteção E agora Eles chegam lá Sem bagagem Vocês tem que vestir Dar alimento Tudo O pai Porque não tem, né? Muitos não tem família também Também Muitos chegam lá Sem nenhuma Sem nenhuma roupinha Sabe? A gente tem todo o apoio Também de parceiros Que doam Na rede municipal Que também nos ajuda Com doações Que com os encaminhamentos De saúde São todos feitos por eles Pela rede municipal De saúde E sim Eles chegam lá Sem nada Porque às vezes A gente encontra Que nem até Quem se comove muito Até um cachorrinho Na rua abandonado Um animalzinho Imagina uma criança Abandonada Que você traz Para cuidar, né? Como é importante Precisa ter esse local E assim Essa visão também De abandono Nem sempre acontece O abandono Tipo Nenhuma criança Está lá Porque foi abandonada Foi por uma Reestruturação familiar E eles sim Eles se sentem Abandonados Então a gente também Tem que trabalhar isso Daqui a pouco Não é porque o pai A mãe quis Que eles fossem parar lá Isso a gente não tem Nenhuma realidade Que foi assim Então isso também É importante enfatizar Não é um abandono Sabe? Foi uma falha Uma desestruturação Na família Às vezes, né? Vou falar aqui um exemplo Que eu convivo também, né? Eu tenho uma pessoa Que passou por isso, né? Então Pai e a mãe A mãe morreu Ficou só com o pai O pai ele não tem Assim, como é que eu vou dizer Uma estrutura Ele não estava preparado Para saber que ele ia ter Que fazer almoço Janta Café Arrumar a criança Para levar para o colégio Então Tem a vida dele Que era diferente Ele tem que trabalhar Não tem com quem Deixar a criança E a criança vai ficando Abandonada E quando alguém O vizinho Nota isso Também tem a denúncia Também tem a denúncia E aí o conselho Vocês vão atrás Dessa denúncia E trazem essa criança Para o abrigo Isso Na verdade Tipo o conselho tutelar Vai, né? E via judicial Consegue colocar a criança No abrigo Mas a ideia inicial É sempre essa De que a criança Vá para o abrigo Até que a rede Consiga trabalhar Esse pai Para que ele se organize Porque também é uma pessoa Que nesse momento Precisou de um acompanhamento Porque ele perdeu alguém E até se tem outra pessoa Da família No meu caso Eu sei, né? Que teve um outro O irmão A família extensa A família extensa E que então Pega essa criança Para cuidar E dali em diante Ele visita o pai Normal Continua Esse trabalho Esse trabalho Então É feito dentro Do abrigo de menores Esse trabalho Que a gente faz Exatamente Quando a criança Chega lá A gente faz a busca Se tem como a criança Voltar para a família De origem Aí depois Depois não tem A gente vai para a família Extensa E aí são pessoas Que querem adotar Também vão lá Procurar vocês Não Para adoção Não é no abrigo Tem que ir na comarca No juizado Da infância e juventude Para entrar na fila De adoção Mas já aconteceu Algum caso De criança sair de lá Para ir Para essa fila E para ser adotada Sim Já tivemos casos Tá certo Tainá então Está falando com a gente Aqui na rádio Ela que é a diretora Do abrigo de menores Então da AMAN Atendendo também Algumas participações Chegando aqui hoje Vamos mandar mais abraços Aqui O Diomar Antônio Petri Aqui de Portugal Boa tarde Queria mandar um abraço Para os meus familiares E amigos E um bom fim de semana Tá bom Então Diomar Um abração aí para você Uma boa tarde Também vindo aqui Para a gente Da Marlise Fir Está nos acompanhando Parabéns pelo trabalho Comunitário Que a AMAN Desenvolve Há tantos anos Na nossa comunidade Um abraço Marlise Uma ótima tarde Um bom final de semana Também a Selma Vargas Becker De Teutônia A Selma Então também estou assistindo Este maravilhoso programa Obrigada Selma Um grande abraço Aí para você A Lese Venda Boa tarde Ana Ótima sexta-feira Obrigada igualmente Uma boa tarde Para o Odair Gross Para a Dirce Quinot Também participando O Arthur Nicolai Esperando o meu pai Falar O Paulo Ricardo Nicolai Ele já vai falar Viu Mas um beijo aí Para você Arthur O pai já sentou aqui Parece que ele veio Como é que é Quando ele chegou aqui Meu colega Giovanni Gil Vou falar É colorado E mais algumas pessoas Aqui também Que estão presentes E nós fizemos Aquela brincadeirinha Com o Paulo O Paulinho Aqui na rádio Que ele veio sem máscara E não podia fazer o programa Sem a máscara Mas ali na câmera Dá para ver Porque ele é gremista Então vem com uma máscara Do Grêmio Boa tarde Paulinho Bem-vindo aqui também Na programação Da Rádio Integração Presidente da AMAN Isso Boa tarde Ana Boa tarde ouvintes Da Rádio Integração Boa tarde família Depois eu vou almoçar Ele estava preocupado Com almoço já Se ele ia ter almoço Não sei como é que ficou Me falaram Que tinha almoço Aqui na rádio Mas parece que não tem Não estou vendo Não estou sentindo O cheiro de comida Só de limpeza Só de álcool em gel Mas enfim Então Voltando a nossa pauta A gente está Presidente da AMAN Desde novembro E a gente tem Então Tentado Buscado Fazer um Trabalho Dar continuidade Ao que sempre foi feito De assistência Às crianças De manter aquela casa Funcionando Onde a gente tem Apoio A gente tem Muitos apoiadores Empresas Locais Empresas De fora De Arroio do Meio Também Pessoas Que fazem doações Seja em dinheiro Seja em doações físicas De comida Que a gente sempre precisa Lá também E a gente tem uma casa Hoje lá Como a Ingrid falou São 80 crianças Crianças no contraturno No contraturno Da escola E outras 16 crianças Então No abrigo De menores De crianças Que foram nos confiadas Pela justiça Pela comarca de Arroio do Meio Pela comarca de Teutônia Também Arvorezinha São crianças De várias cidades Que estão Na casa Hoje Os nossos cuidados Onde elas passam 24 horas por dia Lá com a gente E a gente tenta Dar pra elas Tenta suprir As necessidades Que elas tem Que momentaneamente Elas não estão Tendo então Dos seus familiares Que é Que é o carinho Que é o amor Que é Outras necessidades Como alimentação Como banho Como brincadeiras Como aprender Também Acho que faz parte É um todo E a gente tenta Dar o O que a gente tem De melhor Pra elas Pra mostrar Também Um pouco Pra elas Que nem tudo É ruim Que as vezes As situações Se criam Acontecem Em função De algum Problema familiar Que na maioria Das vezes É momentâneo Que então Essa família Se reestrutura Pra depois A criança Poder voltar Ao convívio Dos seus familiares Mas enquanto Que elas vivem Lá A gente Dá O que a gente Tem de melhor Pra elas Também Se sentirem Bem lá dentro E lá dentro Da mamã Tem algum espaço Onde é que elas Possam mexer na terra Fazer alguma horta Tem animal Cachorro Gato Não sei Como é que funciona É hoje Hoje nós temos Um coelho Que nos foi Foi dado de presente Para as crianças E elas cuidam Daquele coelho Com muito carinho E a gente Tem espaço A gente tem que Na verdade A gente está Buscando Revitalizar O espaço externo Onde a gente tem Uma horta Tem uma praça Com brinquedos Mas acho que Principalmente Isso tudo vai Começar A acontecer A partir De outros Projetos Que a gente Também Tem Em mente Que a gente Quer levar A concretização Agora A partir Do mês Que vem A partir Do segundo Semestre Principalmente Onde a gente Busca Além da Revitalização Do espaço A gente vai Um dos projetos É fazer o cercamento Da casa Que a gente vai Ter que Fazer um muro Pensando na questão Da segurança Das crianças Porque hoje É muito vulnerável É só uma cerca Então a gente Vai construir Um muro É um dos projetos Que a gente tem Que a gente está Começando agora A buscar recursos A gente também Tem o projeto Para Para instalar Energia solar Vai livrar Do ônus Da conta mensal De energia elétrica Que sempre é Bastante alta Principalmente No período Do verão Bem legal Esse assunto A gente vai fazer Um intervalo E a gente vai voltar Para falar um pouquinho Mais então Desse projeto De energia solar Que é Os planos futuros Da AMAN Perfeitamente Vamos lá então Agora A primeira Do seu rádio Integração FM O que já era bom Ficou ainda melhor Mais velocidade Pelo mesmo preço Sim A NET Gaúcha Aumentou a velocidade De todos os planos E sabe o que é melhor ainda O valor continua o mesmo Com a NET Gaúcha Você pode navegar na internet Ouvir suas músicas Assistir suas séries favoritas E também curtir seus games preferidos Com muita qualidade E tranquilidade Então não perca tempo Venha para a NET Gaúcha Ligue 0800 644-3029 Ou 376-3000 E solicite um orçamento Ouça o espaço de oportunidades Todos os dias Às sete Às nove Às quinze E às dezoito horas Aqui na Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Espaço de oportunidade Criado Para você anunciar Compra, venda, troca, aluga Vaga de emprego E prestação de serviços Entre em contato E informe-se Pelo 3716-2188 Espaço de oportunidades Fazer juntos Também é cuidar de todos nós Por isso Diante da propagação Do novo coronavírus O Cicred sugere Que você aumente Os cuidados com a sua saúde E com as pessoas ao seu redor E nesse sentido Reforçamos a importância Dos nossos canais digitais Que nos mantêm conectados Mesmo sem você vir Até uma de nossas agências Para falar com a gente Use o nosso aplicativo Internet banking E o contato telefônico Dos nossos gerentes Cicred Gente que coopera Cresce Como a pandemia Está atingindo a todos Pessoas e empresas Vamos nos unir E nos preparar Para a recuperação De empregos E atividades Em arroio do meio Aos poucos Se precisar fazer compras Valorize o comércio local Comprando Nas empresas Do nosso município Arroio do meio Tem tudo Compre aqui Uma campanha CDL E rádio Integração Agora Na integração FM A voz que fala E ensina De segunda a sexta Do meio dia A uma da tarde Com convidados Da Secretaria de Educação Professores Alunos Pais Especialistas Para discutir E analisar temas Que acontecem No dia a dia Nas escolas De aboio do meio Fiquem ligados Integração FM Oitenta e sete ponto cinco Agora faltando quinze minutos Para uma hora Vinte e três graus Está marcando a temperatura Sexta-feira Vinte e nove de maio De dois mil e vinte Estamos aqui hoje Com a décima oitava Programação Da voz que fala E ensina Fechando hoje Sexta-feira Terceira semana De programação completa Então aqui na rádio Integração Desse programa novo Então que juntamente Com a Secretaria da Educação E Cultura A gente está desenvolvendo Desenvolveu E está aperfeiçoando ele Da melhor forma possível Então vamos voltar aqui Com a fala da Tainá Ela que vai fazer As considerações finais Também E a gente quer saber Um pouquinho Como é que é o apoio Da comunidade E dos vizinhos Lá também Da Amã Tainá Então eu quero agradecer A nossos parceiros Que ligam para nós Pedindo o que a gente Necessita Que mandam mensagens E também Agradecer A nossos vizinhos Que quando as nossas crianças Dão uma fugidinha Ou quebram alguma coisa Ali na redondeza Já nos ligam Para comunicar Que a gente tem Uma parceria muito grande Com todos os vizinhos Que quando eles notam Uma coisa diferente na Amã Eles já ligam assim Está acontecendo isso O fulano fugiu Está certo isso O fulano tem que voltar Às vezes levam eles lá com nós Conversam com eles na rua Tipo Por que tu está bravo Não vamos voltar O pessoal da Amã Tem muito essa visão Assim de colaborar Não só com a Amã Mas com as crianças também Entendem a realidade Que eles vieram E isso é bonito A gente gostaria De agradecer E contar sempre Com a ajuda deles Que legal então Parabéns aí A comunidade de Arroio do Meio E aos vizinhos da Amã Então que abraçam Junto lá A causa Então fazendo esse trabalho Também né Então Tainá Obrigada pela participação aqui Um bom final de semana Para você E quando surgir alguma novidade Lá na Amã E querer trazer aqui Para os ouvintes A vontade Estaremos com os microfones Aberto para você Diretora do Abrigo de Menores Então da Amã A Tainá Grille Pires Um abraço Muito obrigada Paulinho Voltando então Com você agora aqui A gente estava falando Dos projetos Do que vem sendo aí Feito Construído Então E tem um projeto Para colocar Energia solar É São projetos Um pouco Audaciosos Dado as dificuldades Que todas Vêm enfrentando Hoje Mas até Antes um pouquinho Dos projetos Eu vou dar uma ilustrada Porque o tempo Está acabando Senão não vai dar Para falar um pouco Dos números da Amã Ai 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 Que nem dia 18 de julho Então 50 anos Da entidade Hoje nós temos 17 funcionários No total 80 crianças No contraturno E 16 crianças No abrigo 96 crianças No total Nós servimos 90 mil Refeições Por ano O que dá Em torno De 7.500 Refeições Por mês Isso Isso precisa De ajuda Para acontecer Então a gente Agradece muito Ao poder público Por nos dar Todo esse suporte Nós temos Em torno De 500 mil É a nossa receita Anual Que é aplicado Na manutenção Da estrutura física E Na Aplicado também Principalmente Nas pessoas Que trabalham lá E nas crianças Então assim São números grandes Que as vezes A gente não Não se dá conta Do tamanho Do que significa A casa Então a gente Tem que cuidar Muito Para que as coisas Aconteçam De maneira Correta E voltando Então ao Projeto A gente tem Hoje 3 projetos Que significam Em termos De investimento Em torno De 160 mil Reais Que é Um projeto Psicosocial Que é de atendimento Psicológico E atendimento Com assistência social Envolvendo atividades Com as crianças O projeto De energia solar Então para a gente Não Para a gente poder Então se livrar Um pouco do ônus Da conta mensal De energia elétrica E a questão Da construção Do muro Então Projetos que a gente Está iniciando Hoje A busca De recursos Para colocarem Eles em execução E Lembrar então Que no dia 19 de setembro Nós teremos ainda O nosso galeto Que foi uma Das promoções Que a gente ainda Manteve Outras tiveram Que ser canceladas E convidar também A todos Para assistirem A live No próximo domingo A partir das 18 horas Que seria o encerramento Da gincana A live Feita pelo DJ Lima E pelo Samuel Enquanto a live Estiver acontecendo Vai Vai estar fazendo Uma pintura De grafite Onde todos Podem Podem Acompanhar Então Através do Facebook E dar as boas-vindas Ao Wagner Que eu conheço Por Guinho Que também foi Aluno Da mãe Vai dar o depoimento Dele também Se ainda der tempo Senão a gente fala demais Com certeza Paulinha Gostaria de te fazer Mais perguntas E conversar um pouquinho Mais Mas realmente Aqui ficou pequeno Hoje o nosso Programa Nosso espaço Mas muito obrigada Pela participação E Microfone aberto Se quiserem vir Falar mais Desse galeto Que vai ter lá Em setembro Pode passar aqui Para a gente A gente também Faz a divulgação Aqui na Rádio Integração Com certeza Essa parceria Com a Mã A gente tem Já ano passado Também Já foi feito Alguns trabalhos E a gente Também está À disposição De vocês Muito obrigada Obrigado Wagner Wagner Que dizer Desse colega Aqui Wagner De Oliveira Olha só Novidade Aqui para mim Wagner De Oliveira Trabalha Com a gente Aqui no programa No final de semana O Querencia Da Integração Músicas Gauchescas 11 horas E ele foi Aluno da Amã Mas eu quero saber Um pouquinho mais Aqui do Wagner Como é que foi Essa passagem Pela Amã Boa tarde Wagner Bem-vindo Boa tarde Ana Boa tarde A todos os ouvintes Boa tarde O pessoal aqui Agradeço o convite Eu tive duas passagens Pela Amã A primeira passagem Foi com A diretora Era a Dona Célia Então a gente Tinha um trabalho Muito bacana Na Amã Naquele tempo Que nós saímos Do complexo Da Amã E nós iríamos Na horta Que ano foi isso Wagner Olha isso deve ter sido Por noventa e três Noventa e três Noventa e três Wagner Tu está se entregando Como tu está velho Mais ou menos Noventa e três Quantos anos? Treze? Olha eu não sei Quanto anos faz Mas faz muito tempo E tinha a horta Que ficava Onde fica hoje A creche Atalaia Nós saímos Deslocavamos todos Isso dava uma média De uns trinta De uns trinta De trinta crianças Nós íamos fazer trabalho À tarde lá e tudo E se eu não me lembro Foi um pouquinho antes ainda Que a diretora era Isabel Isso aí Com a Isabel Eu lembro Então começou com ela A gente fazia todo esse trabalho Voltávamos Fazíamos temas Dormíamos Brincávamos Vai de ônibus? A pé A pé? A pé Não é uma distância muito ruim Duas quadras É algo muito É Não é tão longe E tinha esse trabalho Que a gente fazia Além Hoje eu ainda passo Os meus filhos Eles diziam pra mim Ah pai Mas qual é a parte Mais legal Que tu tinha na mão? A parte mais legal Que eu gostava Era a parte da oficina Pelo cheiro Lá a gente fazia Pinturas Ponto Cruz Fazíamos mantas Começou a padaria Se eu não me engano Lá O suco era feito lá A gente teve suco também Que foi feito lá Então tudo começou lá E lá era a nossa Verdadeira oficina Tinha cheiro de tudo Lá dentro As reuniões do Coral Eram lá As reuniões da banda Eram lá Todas as coisas Que a gente faz Era o único espaço Que nós tínhamos Coberto pra fazer Então alguma coisa De reunião ali Com o pessoal aqui Do Coral Banda Então foi bem bacana Depois eu acabei saindo E voltei Mais tarde Mais nisso Meu irmão ficou Meu irmão ficou Correndo na mão Lá até os 14 anos Acho E eu tive essa passagem O primeiro Na segunda Eu já voltei um pouco maior Então a escola Era na frente Que a gente dizia Que era a frente Que era a escola Todo mundo nunca entendia Qual era a escola Onde é que era a escola E onde é que era a mão Porque a escola Ficava na frente da mão Hoje é a construindo o saber Que fica no outro No outro lado ali Que eu até participei Da Participei da Da escolha do nome E ali foi que você conheceu O Rubinho Scheid também Ele contou uma vez aí Que fazia muita bagunça Na casa do Rubinho Nossa Deixava fazer tudo ele É, a gente se conhecia Na verdade a gente se conhecia Porque todo mundo Morava meio próximos ali Então Nós conhecíamos um ao outro O filho de quem O filho daquele Jogava bola Só que a mão foi muito boa Porque era uma época Era uma época Onde o pessoal Não é uma época de hoje Onde hoje a criança Tem um pouco mais De interatividade Naquela época A gente não tinha Tanta interatividade De internet Então a mão Buscava Todo esse Entretenimento Com as crianças E tudo tinha um tempo Tudo tinha um Uma grade curricular Não era simplesmente Tu chegar na mão Não Tu chegava Tomava o café Depois tu subia Fazia os temas Tinha a hora da leitura Isso de segunda a sexta Tudo regrado Tudo regrado Quarta-feira Ah, hoje nós vamos ter O coral Depois nós vamos ter Oficina Teremos o Teremos a parte De Da confeitaria Alguma coisa ali O tema Daí quem ia pra escola Da tarde Ia pra escola da tarde Era tudo regradinho Tudo regradinho E fora os projetos Projeto de banda Projeto de coral Que eu participei da banda Participei do coral O que que tinha Eu tava participando Então foi bem bacana Essa passagem Até a Ingrid me mandou Uma foto Que a gente fez Uma apresentação Uma vez A gente acabou Fazendo apresentações Pra Pra comunidade ali Imitando Fazendo imitações De outros artistas E foi bem bacana Essa lembrança Que ela me Me marcou Essa semana Ela me marcou E me mostrou Muito bom E tem alguns colegas Assim que você lembra O nome deles Que talvez estejam aí Te assistindo agora Na live Colegas Tem muitos Tem o Henrique Que é um super A gente até tem contato Mas assim Pouco Mas é um dos alunos Assim que Sempre foi o focado Sempre foi Um aluno ligado Sempre com um pensamento À frente Teve meu irmão Teve o Luciano Da minha galera Da minha galera Da antiga ali O Luciano Teve o Deixa eu ver É O Paulo Alessio O Eduardo O Adair Teve Nossa Teve muita gente Que passou naquela época E todos moravam junto E fora o pessoal Da Campo Sales Junto a Tiradentes Tinha um monte De gente ali Até hoje Pela manhã Giovani e Gil A gente tava brincando Que a gente ia perguntar Pra ti Eu vou perguntar agora Se muitas vezes Tu ficou atrás da porta Ajoelhado No milho De castigo Ou tu era um Ou tu era um aluno Que se comportava bem Não Eu era Incrivelmente Eu esses dias Eu comentei com os meus filhos Que era Incrivelmente Eu era um aluno Mais tranquilo Eu tenho meu irmão Que é um foguete E era eu Então Um dia a professora disse Tu é irmão do Diego? Sim Não parece Não parece Que tu é irmão do Diego Aí eu era bem mais Tranquilo assim Porque eu era quietão Na minha Entrava Jogava uma bola Mas sempre saia do conflito Nunca Nunca queria o conflito Criado pela avó Mimo da mãe Então Então era Um pouco mais quietão Na minha Assim E não Quando claro Já passei por castigos Não castigos Que a gente amou Mas eu já tomei dura lá Claro Porque a gente É criança E tá sempre aprendendo Mas sempre é algo construtivo E as crianças da amanta Eu queria ter perguntado Elas são inclusas Em alguma atividade Pra aprender Tipo fazer algum Servicinho doméstico Como é que vai A casa Como é que Seca a louça Nós tínhamos O pessoal A equipe Que ajudava na cozinha Então Isso eu passo também Pros meus filhos Como é que funciona Ah hoje o Wagner Lava a louça O outro vai guardar O Diego vai secar Os talheres E o outro vai Vai lavar as panelas Serrer o recolhimento Assim Mas é tudo com acompanhamento Das profissionais Que trabalhavam Dentro da cozinha Ninguém ficava sozinho Ali Ninguém Então a gente tinha Essa parte Todos ajudavam E sempre tinha uma equipe Essa é o pessoal Que vai fazer isso A gente tinha também Começou naquela época Quando eu estava Começou a parte De Inserir Nos inserir No meio da informática Então a gente teve Aulas de informática A gente saia da mão Ia até Se eu não me engano A gente ia no Guararapes O Guararapes tinha uma sala No segundo piso Que disponibilizava computadores Mas a parceria Não era com o Guararapes Era o Guararapes Que fornecia o local Mas a parceria Era com uma outra escola Onde a gente ia ali E fazia toda essa parte Tanto é que uma vez Um rapaz olhou pra mim E disse assim Vocês são da mão mesmo Sim Nossa Mas como vocês são quietos A gente vai na mão A gente não vai no ajal É bem tranquilo Só pra reforçar Hoje Não é Não é Equipe Cada um lava o seu prato Hoje As pessoas que alcançam na pia Cada um lava o seu prato Depois de Almoçar Olha só que legal E uma dúvida minha também Que eu queria ter perguntado Aqui pras meninas Ou pro Paulinho É a questão Quando eles estão lá Com 14 anos Se tem empresas Que buscam Essas pessoas Pra compor O quadro De colaboradores Como é que é A empregabilidade Dessas crianças Tem o programa Jovem Aprendiz Então nós temos hoje Um abrigado De 14 anos de idade 15 15 anos de idade Que ele trabalha Meio expediente Na Bremio Que por enquanto Ele está dispensado Do trabalho Em função da situação Mas ele continua Recebendo salário E assim que Acabar o problema Do corona Da pandemia Ele retorna ao trabalho Trabalha de manhã Na Bremio Meio turno Na minha época Já tinha isso Na minha época Tínhamos o Paulo Que trabalhou na oficina Do Ivan Ficou muito tempo Na oficina do Ivan E tínhamos mais um aluno Que foi fazer estágio No Banco do Brasil Eu não lembro E financeiramente Esses alunos Recebem alguma Ajuda Depois que saem De lá Não tem recurso Na instituição Não Na instituição Não A instituição Recebe Dos municípios De origem Das crianças A gente recebe Um auxílio financeiro Todo mês Que é para manter Que não é para deixar Faltar comida Nem roupa Nem higienização O município De Arroio do Meio Através do Poder Executivo É o que hoje Mais contribui Porque além Das crianças Que estão no abrigo Tem as 80 crianças No contraturno Que também Vem o recurso Do município Só o município No caso Do contraturno Outras empresas Então colaboradores Que a gente tem São as doações De alimento De comida De feijão De arroz De leite Enfim Todas as necessidades Que a gente tem Esses menores Então do abrigo Principalmente Eles não têm Contato nenhum Com o dinheiro Eles não sabem Mas tem que ter Uma educação financeira Também depois Que saem de lá A exceção desse rapaz Nós temos mais um Que recebe Uma espécie de pensão Dos familiares Mas esse dinheiro Vai diretamente Para a conta Ele não vê o dinheiro Até porque é menor E esse outro Então que trabalha Em expediente Ele já consegue Administrar alguma coisa Do dinheiro dele também Porque eles também Têm que vir educados Depois quando sair lá fora Olha Tal coisa Custa tanto Então também tem que ter A importância dessa educação financeira Porque ali eles estão ganhando tudo E lá fora eles têm que saber Que a coisa não vem de graça Que tem que trabalhar Então tem tudo isso Wagner Que mensagem você deixa Então aí Para os professores Para a comunidade E como é que foi hoje Essa experiência aí De estar do outro lado Aqui do microfone Sendo entrevistado Bom Respondendo a segunda pergunta A experiência foi Foi Diferente Muito diferente Diferente Não tendo o comando Da situação Sendo comandado É bem diferente Mas eu gostaria de agradecer A instituição Agradecer a todos Que passaram Desde aquela época Porque todos foram fundamentais Não só para mim Mas todos os amigos Que eu tenho hoje Meu irmão Todo o pessoal Que eu conheço Todos seguiram um caminho bacana Todos têm o seu trabalho Todos são bem educados Todos tiveram uma estrutura Muito boa A gente não tinha Alguns não tinham Uma estrutura familiar Tão boa Tinha uma estrutura bacana Mas alguns não tinham E a Mã supria Muito bem isso Muito bem Não era simplesmente Algo que a gente ia lá E perdia um tempo Não Era algo A gente era Nós éramos adotados Nós tínhamos contato Fora também da Mã E com os professores Então Eu agradeço demais A Mã E vida longa A Mã Que faz um projeto Há muito tempo Com muitas crianças aí Ajudando e dando Um pouco mais de Sorriso Para as crianças Daqui da Rua e do Meio Wagner Obrigada então Pela participação E domingo você volta Aqui no comando Então com o programa Querença da Integração Às 11 horas Obrigada Wagner Um bom final de semana a ti Obrigado Ana Obrigado a todos Agora a gente vai aqui Para o nosso encerramento Já Só mandar um abraço Aqui ainda Participando com a gente A Daniele Daim Desejando uma boa tarde Uma ótima sexta-feira Tá na audiência aí Então beijo para você Um bom final de semana Também a Marisette Daim Também Oi tudo Valeu Um abração aí para você também Tá bom Marisette Então participando aqui Na Rádio Integração A Carolina Eli Então a nossa encaminhada Da secretaria Trabalha lá na secretaria Também no suporte Vem fazer aqui junto com a Ana O fechamento dessa edição Hoje Décima oitava edição Do programa Voz que fala e ensina Então a gente agradece Então a gente agradece Os convidados do dia de hoje E com certeza Como a Ana já comentou Esse assunto renderia muito mais Então acho que é importante Que retornem Para trazer para a nossa comunidade Acho que a gente nunca fala demais De um espaço como este Que é um espaço que atende A tantas crianças do nosso município Faz a diferença na vida De tantas famílias Como antes a gente dizia Temos realidades diversas Na mão Crianças que tem Essa estrutura na família Tem crianças que a mão Acaba auxiliando a família Nessa estrutura Dando esse direcionamento Que vai fazer toda a diferença Na vida deles No mercado de trabalho Nos pais Que eles serão futuramente Para os seus filhos Então acho que temos muito Para falar ainda Desses dois espaços Que é a mão 2 A mão 3 Que são espaços Então que atendem As nossas crianças Deixamos então também O convite Para que a comunidade Acompanhe as notícias E as atualizações diárias Da administração municipal No Facebook da prefeitura E também no site do município Aproveitamos esse espaço Então para reforçar Todas as orientações Tanto do prefeito Claus E da equipe Da Secretaria Municipal Da Saúde Sobre a importância Da conduta responsável E preventiva Pelo bem coletivo Juntos sairemos Fortalecidos dessa situação Então deixamos um grande abraço A todos né E seguimos nos comunicando Através desse espaço Deste canal Muito obrigada Carolina Um bom final de semana Para você E obrigada pela oportunidade Também que A Secretaria da Educação Está proporcionando também Para a gente Da Rádio Integração FM Então tudo Trabalhando junto Em parceria Acredito aí Que estamos tentando fazer A nossa melhor parte Tanto da Rádio Como da Secretaria Então um abraço Um abraço lá para a Marlise Para a Ingrid Também frente a Amã Para a Tainá Que teve com a gente Para o Paulinho E também o Wagner Muito obrigada a todos os convidados Um bom final de semana A Lizete Reineke Betil A Lizete Reineke Betil Deixando o seu abraço A todos os participantes Do programa de hoje E para mim também Valeu Lizete Reineke Betil Um beijo aí para você O Leonize A todos da Reineke Móveis Também a Maria Clarifir Também aí na tarde Desejando um bom final de semana A todos A Isolda Maria Klein Também participando Especial aí o Toninho Também está com a gente A Claire no bairro São José A Rosane Maier Também participando Então um bom final de semana A gente agradece aí de coração A todos os participantes Da Voz Que Fala e Ensina Agora chegando ele Rodrigo Vedói Para te fazer companhia Com a tarde show Aqui da Rádio Integração Então fique sintonizado Valeu gente Um beijo Um abraço Tudo de bom Um bom final de semana Tchau, tchau A primeira do seu rádio Integração FM Bate as lojas Bate e confira as promoções Isso é